Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra falar de um assunto super sério que ocorre e já aconteceu comigo que é você jogar a pessoa, pelo menos simplesmente pelo fato dela ser gorda ou ser magra ou ser alta ou ser muito baixa é uma coisa que me choca muito, de verdade então eu queria falar um pouco sobre vocês, com vocês, porque eu sei que muita gente, tem muitos jovens que assistem meus vídeos muitas meninas jovens e isso ocorre bastante nas escolas, gente, muita gente na escola então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso e, assim, fazer bullying com a pessoa, odiar alguém, querer bater em alguém, ficar xingando alguém pela internet ou seja pessoalmente, agredindo verbalmente, né, que se diz, ou agredindo fisicamente é uma coisa, assim, extremamente infantil, extremamente ridículo pessoas que fazem isso é algo, assim, absurdo porque eu me pergunto, assim, se você não gosta de alguém na sua escola se você não gosta daquela garota da sua escola ou, sei lá, ou se você é homem, você não gosta daquele moleque, você acha, você quer zoar ele assim, é... quando uma pessoa não gosta da outra eu, pelo menos, pra mim, é assim que tem que funcionar você não tem que perder o seu tempo criticando a outra xingando a outra, querendo agredir a outra pessoa ah, eu vou te pegar na parte da escola, vou te pegar, sei eu, vou te bater ah, que você... ah, mas pra onde o palavrão? gente, que coisa mais infantil, gente que falta de maturidade, gente, que faz isso muita falta de maturidade, sabe? e não corre só entre os jovens, até adultos briga de trânsito, quantas vezes as pessoas conseguissem se controlar, sabe? não ia acontecer tantas tragédias que acontecem nos dias atuais e é isso que eu falo se você não gosta, se afasta da pessoa não fica perseguindo a pessoa não fica querendo ir atrás, sabe? vai gastar seu tempo com quem você ama vai ser feliz, vai passear, vai pro cinema, vai pro parque, sei lá mas não fica perseguindo uma pessoa que você não gosta eu mesma, já aconteceu comigo quando eu era mais jovem na época da escola muitas meninas, assim, eu via cochichando, assim eu sofria muito preconceito, porque eu era muito tímida então, as garotas ficavam me julgando porque eu era muito quieta então, ah, patricinha, metida, sabe? e assim, não é uma coisa legal de se fazer, sabe? você ficar julgando alguém, ficar excluindo alguém é uma coisa muito infantil e isso, assim, magoa bastante isso deixa a pessoa muito triste, assim, sabe? isso causa muitos problemas pra pessoa e principalmente, assim, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra e fica aquela... julgando aquela pessoa, fica zoando ou você tá num grupo de amigos e os seus amigos são o tipo de pessoa que gosta de zoar o outro e você falou... e você pensa assim meu, vou ter que me inserir nesse grupo vou ter que zoar também não, você não tem que zoar também você tem que... você tem que ser você não deixa que as outras pessoas te influenciam no seu jeito de ser entendeu? as pessoas tem que pensar no bem assim, você não quer pensar no bem do próximo, tá? sabe? se você não quer pensar no bem do próximo pelo menos pensa... o mínimo que vocês podem estar fazendo é pensar... e se fosse meu irmão? e se fosse minha mãe? e se fosse alguém da minha família? sabe? se você não... ou se fosse você mesmo no lugar daquela pessoa se coloca no lugar daquela pessoa gente, pra que fazer uma coisa dessa? pra que ficar agredindo verbalmente, fisicamente? que coisa mais feia coisa mais feia e triste o pior de tudo é que é muito triste causa várias tragédias, esse tipo de... de ação causa muitos problemas sérios então, eu queria falar muito com vocês sobre isso porque... meninas, meninas que veem meus vídeos por favor, não cometa bullying não fique dando risada do próximo não... não... não dê ódio sabe? não fique perseguindo uma pessoa que você não gosta não fica xingando não fica querendo agredir a pessoa é a coisa mais feia é uma coisa assim que... não vai te levar a lugar nenhum sabe? não te leva a lugar nenhum ser desse jeito e... então é isso e outras coisas também é assim... eu fico chocada com esse tipo de coisa não só pessoalmente é... mas tem gente que nem conhece a outra e já odeia e odeia... e o pior que odeia é que é ficar falando fica postando no facebook coisas ou ter... pessoas ficam... sei lá, dando indireta falando que vai pegar e assim... meu... eu falo... gente... como pode a pessoa chegar a esse ponto... de ser desse jeito... de atacar... querer atacar a outra de qualquer jeito... o que que você vai ganhar com isso no futuro... sabe? o seu ego... eu vou alimentar meu ego xingando o outro... você não ganha nada com isso... não tem nada a ganhar... nem você nem o outro ganha... ninguém ganha... sabe? cada um vive o seu espaço... sabe? odeia o outro... mas guarda pra você... não fica distribuindo ódio... não fica xingando o outro... deixa que a vida... a vida... ela se encarrega disso... de trazer... essa pessoa fez um mal pra você... a vida... com o tempo... o mundo gira... entendeu? e essa pessoa... de uma maneira ou outra vai enxergar o erro e vai pagar pelo erro que ela cometeu... mas não fica retrucando... não fica indo atrás... que a gente briga... tá? e tenho certeza que as pessoas iam viver bem melhores... assim... as pessoas... o mundo ia ser muito melhor... se as pessoas pensassem... se isso estivesse no lugar do próximo... e se elas não distribuíram isso tanto ódio... assim... é o mínimo... de respeito pelo ser humano... então é isso gente... queria falar muito pra vocês... vocês meninas de escola... por favor... não cometam isso... não façam tipo de coisa com... com os colegas... ou uma amiga que você não gosta... não... não tenha inveja... não tenha ódio... não tenha nada disso... sejam felizes... gaste seu tempo com quem vocês amam... não gaste o tempo... com raiva dos outros... respeitem o próximo... se coloquem no lugar deles... ok? beijo pra vocês... e até a próxima... tchau!